GITAR HERO LIVE 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 Como é que é pessoal? Sejam bem vindos a mais um episódio de Guitar Hero Live para a Nintendo Wii U No episódio passado completamos aqui o sound deal enganei era para entrar não era para sair completamos aqui este Castle Stage Broken Tide que eu até pensava que tínhamos feito muita porcaria mas afinal tivemos um score de awesome e 5 estrelas em todas as 5 estrelas em todas as moedas ui ainda estou a pensar no Super Mario 5 estrelas em todas as músicas 5 estrelas em todas as músicas e pronto e pronto vamos agora então que isto desbloqueou aqui o outro que estava bloqueado no Rock the Block exatamente e está aqui o único que nos falta o resto está tudo awesome por isso bora lá ver o que é que vem aqui mais 3 musiquinhas mais 3 musiquinhas e siga vamos lá embora fazer mais estas 3 músicas não sei se vai ser o último vídeo este se vai ser o último concerto ou se ainda vai desbloquear aqui mais alguma coisa é só uma lenda então essa senhora nice já já put siga e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Ai, ai, mori Estava um estomboimpa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau. 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 Vamos lá ver se isto chegou para ficar tudo com 5 estrelas. Vamos lá ver. Ficou ali a faltar uma. Ficou aqui a faltar uma só. Mas está, está awesome. Vamos lá ver agora só aqui o que é que falta aqui desbloquear. Falta só ali aquele, não é? Pronto, mas isto são fotos e vídeos extras que nada têm a ver com o progresso do jogo. Ou seja, não desbloqueou aqui mais nada para haver um progresso no jogo. Por isso, aquela estrela, depois eu vou ganhá-la. Depois eu vou ganhá-la a fazer o jogo sem estar a gravar. Também é só aquela que falta, por isso não vou deixar aquela estrela por fazer. De resto, está aqui tudo desbloqueado. Pois, falta só abrir aquilo. Fazendo aquela estrela que falta, desbloqueei estes dois. E aqui já está tudo desbloqueado. Por isso, pessoal, o modo carreira chegou ao fim. O modo carreira acabou. A única coisa agora que há para fazer é eu tocar sete listes. Ou seja, eu escolher três ou quatro músicas e tocar as que me apeteceram. Eu se calhar ainda vou trazer mais um ou dois vídeos a fazer isso. Depois vocês, se quiserem, e se conseguirem ter acesso à lista completa de músicas deste jogo, deixem aí nos comentários um número de... A lista que vocês querem ver eu tocar, por exemplo. Digam aí... Eu não sei... Eu não sei quantas músicas é que isto dá para... Vamos lá ver aqui. Parate o playlist. Vamos só aqui ver quantas é que dá para adicionar. Add to playlist. Add to playlist. Add to playlist. Add to playlist. Eu não sei se isto é algum limite. Pronto, e eu não sei... Ah, tem 10. É o limite de 10. É o limite de 10. Pronto. É o limite de 10. Mas não vamos fazer se calhar 10 porque depois se calhar fica um vídeo muito grande. Por isso vamos fazer uma playlist no máximo de 5 músicas. Ok? Vocês vão escolher 5 músicas no máximo. Se forem aí ao... Se procurarem no Google playlist ou set list de músicas do Guitar Hero Live, de certeza que vai haver uma lista de todas as músicas que este jogo tem. E... E vamos fazer... E depois... Caso vocês queiram, queiram ver eu tocar aqui mais músicas, façam aí uma set list de... 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 5 músicas no máximo. Que é para o vídeo não ficar muito grande. Ok? E... E pronto. Este vídeo vai ficar por aqui. Vou vos deixar aqui... Vou vos deixar aqui com... Vou vos deixar aqui com isto. E o vídeo vai acabar agora. Ok? Espero que tenham gostado desta série. Fico... Fico... Fico à espera que vocês... Me deem alguma playlist para eu tocar. Que vocês queiram ver. E... E... E pronto. Espero... Espero que tenham gostado desta série. E... Vamos ver se o próximo vídeo vai ser ainda mais deste. Ou se eu vou trazer outro jogo. Ok? Até lá. Fiquem bem. E... Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí